Eu imagino, então antes dos 10 anos ficar espinafrando, indo lá para os 4,85, o meu melhor chute é que o Banco Central ia reduzir a Selic para 8,5, 9. De onde vem esse número 8,5, 9? A própria intenção do Banco Central. Então ele fala, juros neutro em termos reais é 4,5. A inflação esperada estava, sei lá, em 3,5, 4. Eu somo 3,5 com 4,5, eu chego em 8. Esse é o juro nominal neutro. Ele fala, eu tenho que manter essa política monetária contracionista. Então eu tenho que ficar acima do juro neutro. Então acima do 8 é uns 9, é por aí que era o plano de voo dele original. Minha opinião é que o juro neutro no Brasil é bem maior. E isso ia implicar um repique inflacionário e a inflação no Brasil começar a subir. Então essa era a minha cabeça. E quando você está com a cabeça muito diferente do Banco Central, e daí eu não sei quem está certo, quem está errado, mas é muito mais difícil você fazer previsão de quanto que eles vão reduzir os juros. Pô, estou falando, eles vão reduzir mais do que eles devem e a inflação vai escapar para cima. Então o meu call, era muito mais fácil fazer um call de inflação alta e descobrir qual era o nível dos juros. Eu falo, não, eu não sei quanto que eles vão cair, mas eles vão cair mais do que devem. Então compra a inflação implícita, é isso que você faz. Em vez de ficar decidindo se vai aplicar pré ou não, porque você precisa saber o nível. Com o 10 anos subindo, e o Banco Central é super reativo a isso, opa, 10 anos subiu, mudou. Então eles devem cair menos mesmo. Quanto eles vão cair? Sei lá, vão até 10,5. Mas é um chute, eu continuo com a mesma opinião de que eles vão cair mais do que deveria no sentido de controlar a inflação. E eu continuo achando que o melhor jeito de operar isso não é em tentar descobrir se é 10,5, 10 ou 11, mas é compra implícita que a inflação vai subir. Você falou que discordava do Banco Central sobre o juro neutro. Quanto que era a sua conta e por quê? O juro neutro é super dependente da modelagem que você usa. Então você tem que ter algum juro neutro que é consistente com o seu modelo de inflação. Eu obtenho números com cara de 6% em termos reais. Então o Banco Central fala 4,5, eu falo 6 e pouquinho, 6%. Então isso daí, ele te dá uma leitura diferente. Seis e meia, como expectativa de inflação, quando ele começar a cair vai para 4,5, e quando ele chegar em 10, 11, ele já está baixo demais. E daí a inflação escapa para cima. Então no fim a discordância é exatamente no juro neutro mesmo. E eu achar que é 6 para cima e não 4,5. Aqui, assim, veja, o grau de incerteza que a gente tem em relação a isso é enorme. Então, assim, eu tenho uma visão mais benigna que o Fábio? Tenho. Eu tenho elevada convicção em relação à minha visão mais benigna? Não, aquilo que ele, né, Fábio, quando você colocou os cenários para os Estados Unidos, você fala, olha, você fez a distribuição, mas nenhum deles tinha grande probabilidade. É a mesma coisa. Então a minha visão é um pouco mais otimista, mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte, então eu não consigo ter grande convicção. Tem algumas coisas que eu acho que são atenuantes aqui, apesar da minha enorme preocupação com o fiscal. Na linha de a gente estar possivelmente com um PIB potencial melhorzinho do que estávamos, veja, não voltou o que era pré-Dilma, né? Mas é uma recuperação nos últimos anos. Isso é boa notícia para o Banco Central. Se você, o risco de descompasso de oferta e demanda puxar a inflação, ele diminui se você tem o maior potencial de crescimento. E eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Olha, eu, assim, por muito tempo eu esperei números muito ruins de atividade, não se materializaram, e a gente vê essa dinâmica do mercado de trabalho, que acho que é a face mais visível de ganhos em função de reformas estruturais, as duas reformas estruturais do governo Temer, a CLT e a terceirização de atividade fim. assim, tem alguma coisa. E já começa a aparecer pesquisa nessa linha que, olha, realmente tem ganhos aí de reformas. Então, isso é uma boa notícia. A outra questão, aqui é uma parte também difícil, mas porque é um argumento de economia política, que é o seguinte, em algum momento vai ter que ter um discurso diferente de fiscal. Não se sustenta assim. E eu acho que a tendência do mercado é dar o benefício da dúvida. Então, assim, a gente teve, na passagem do governo Temer para o Bolsonaro, a Selic de seis e meio, né? Não tinha tido reforma da Previdência ainda, a gente sabia que o próximo presidente provavelmente ia fazer reforma da Previdência, quem quer que fosse, mas não sabia o quê, né? O quão ambiciosa. O fato é que havia ali um benefício da dúvida, havia uma boa vontade. E eu acho que isso tende a existir, eu acho que isso tende a acontecer. Mas é isso, é condicionado a ter, para mim, é um grande teste para mim isso, um grande teste para o Haddad, o quanto ele consegue mudar esse discurso de fiscal e inserir o debate de contenção de gastos, mesmo que ele não consiga entregar coisas concretas. A gente tem visto as provocações, que podem ser só para inglês ver, do Congresso em relação à reforma administrativa, pode ser que seja apenas um jogo ali, uma retórica para justificar não ter tanto aumento de carga tributária, que é muito impalatável isso, mas o fato é que começa a ficar muito inviável esse discurso de, olha, é todo ajuste em cima de tributação e tal. Então, assim, tem uma guerra de expectativas que o Haddad não pode perder, e eu acho que a tendência do mercado é dar o benefício da dúvida. Veja, não estou falando que é um cenário benigno, não vai ser uma repetição de governo Temer, esquece, o PT não, eu digo do ponto de vista de compromissos, isso não. Mas acho que, de novo, é algo que pode atenuar um pouco, talvez abre um espaço aí para um quadro um pouco mais benigno. E, claro, isso com todas as repercussões que isso pode ter em câmbio, enfim, que poderiam ajudar o Banco Central. Então, eu tenho uma visão um pouco mais benigna. Mas, de novo, é difícil chegar e falar para vocês, olha, estou pondo uma probabilidade altíssima, 80%, não. É bem mais ou menos, né? Tá, mas o que eu entendi, então, é que dentro dessa, vamos dizer, se o Haddad não perder o discurso, ou conseguir trazer essa mudança de discurso do fiscal e o mercado der o benefício da dúvida, aí sim há espaço para a taxa de juros cair mais. Eu acho que sim. É isso. Eu acho que sim. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixe o seu inscreva-se aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho